Preparado? Chegou agora mais uma abertura do portal. Os enfrentamentos em Night Hood são sempre impressionantes dentro dos desafios que são apresentados para cada um dos cavaleiros. Isso sempre vai depender da sua performance, da sua dedicação, a maneira com que você vai conseguir uma boa pontuação dentro do jogo. E uma das pontuações mais requisitadas e buscadas sempre são as charadas que são liberadas todas as semanas nos eventos sazonais que ocorrem no jogo. Estamos passando agora pelo portal Demoníaco e mais uma vez foram liberadas quatro charadas que vão trazer pontos essenciais para a coleta da barra do evento. Vou estar trazendo a resposta de todas essas charadas que foram liberadas agora. Foram mais quatro charadas simples. Estou aqui na conta de Nara de Giza, que faz parte do legado de Giza. A guilda O Legado de Giza. É uma segunda guilda das minhas duas contas principais que eu estou sempre ativo buscando o melhor desempenho. tanto no meu crescimento individual como cavaleiro, mas principalmente no conjunto da guilda, no conjunto dos cavaleiros amigos. Tem também aqui sempre um grupo de WhatsApp exclusivo, separado para todos os cavaleiros que querem conhecer um pouco mais esse mundo fantástico Night Hood. Clique aqui no primeiro link, o primeiro ou segundo link na descrição. Está sempre separado. Dá uma olhada aqui na descrição. você vai encontrar o link que vai te direcionar para esse grupo de WhatsApp aberto. É um grupo totalmente engajado de cavaleiros ativos, mais de 100 cavaleiros. Já estamos chegando a 150 cavaleiros totalmente ativos que sempre estão ajudando com conversas muito relevantes ao jogo. Estamos falando de um Night Hood, um Pocket RPG disponível há mais de três anos na plataforma de Apple Store para downloads gratuitos. Vamos lá, vamos falar sobre as charadas, fazer as liberações dessas charadas de uma maneira otimizável e rápida aqui para todo mundo conseguir conquistar esses pontos. A primeira charada é Sumo Sacerdote. Os inimigos Yaukai chegaram ao portal e chamaram Albuzu. Albuzu é que os guia. Aqui já ficou bem evidente, está falando sobre um dos mestres do Portal Sagrado, o chefão que faz parte de todas as quests. Todas as vezes que você entra no Portal Sagrado, tem um chefão final que você vai enfrentar, seja cinco turnos ou três turnos dentro dos enfrentamentos do Portal Sagrado. Você precisa só derrotá-lo uma vez. Aproveitando que nós estamos na conta O Legado de Giza, deixa eu aproveitar e continuar fazendo como sempre fazia em todos os vídeos, trazendo dicas para iniciantes que sempre estão abertos para entrar na guilda O Legado de Giza. É uma guilda aberta, que está sempre disponível para os cavaleiros que querem começar os enfrentamentos, conhecendo como se faz o jogo. Temos também um grupo de WhatsApp exclusivo da guilda, onde você consegue nos contactar e tirar dúvidas de maneira mais aproximada. Grupo de WhatsApp desse, muito importante para o engajamento da grande guerra de guildas. Mas aqui a dica que eu dou é, quando você for fazer os enfrentamentos dentro do portal, independente do seu nível, tente lutar contra esses demônios, que são os monstros vermelhos, aqui todas as classes de demônio, fazendo-os subir de nível e ficassem nesse formato amarelo, que é esse formato Super Saiyan deles aqui, muito fortão. Porque daí eles vão te dar muito mais pontos, eles vão dar quadruplicado os pontos que eles normalmente te dão. Olha, você conseguiu 135 pontos, normalmente você consegue 23 a 45 pontos no máximo com cada um desses. Então, como você vai conseguir fazer isso daí? Para fazer isso daí, é só você utilizar uma arma um pouco mais fraca. Olha lá, o Albuzu acabou de cair, que é o chefe desse portal. Acabei de derrubar ele. E agora, então, evidentemente, essa charada já estará concluída 100%. Então, essa é uma dica muito interessante que eu dou para você conseguir a maior pontuação possível dentro do portal, permitindo com que esses monstros subam de nível sempre quando você os enfrentar. É só utilizar uma arma mais fraca e derrubar eles, no caso, com a manopla. A manopla você consegue derrubar utilizando também bons heróis, como eu estou utilizando aqui no caso. Olha lá, a primeira charada concluída. A segunda charada que já saiu, ela diz a respeito dos mortos-vivos, dos zumbis. Vamos lá. Descrito na charada, sem respirar, inimigos finados amparam os invasores. Aqui o objetivo é você matar 20 desses inimigos finados, ou seja, zumbis mortos-vivos. É uma missão, é uma atividade que você consegue executar tanto dentro do próprio portal contra os zumbis, que são semelhantes a vampiro, mas são da classe zumbis também, mas você consegue também em uma caça qualquer. Basta você enfrentar, por exemplo, a caça do Aergon, ele tem vários mortos-vivos, você conseguindo fazer, creio que uma, no máximo duas caças dele, no comecinho do jogo, qualquer um consegue fazer essa caça. Já estará concluída essa charada, porque existe uma quantidade muito grande de mortos-vivos ali e será muito simples. Mais uma concluída. Já imediatamente, você fazendo essas duas charadas, essas duas caças, tanto dentro do portal quanto na caça contra esses inimigos, você enfrentando um número de inimigos, 10 inimigos, você também concluirá a segunda, a terceira charada que diz respeito do enfrentamento honroso contra os inimigos. Charada Ascensão, que já me deu até o desbloqueio da Iaco, agora meu cavaleiro, Narak de Giza, conseguiu mais um herói lendário, excelente, mas você já viu que é muito simples resolver todas essas charadas, elas estão todas ligadas diretamente com os enfrentamentos dentro do portal mesmo. Se você fizesse só os enfrentamentos, seis enfrentamentos dentro do portal, eu creio que todas as charadas já estarão, quase todas já estarão concluídas, com exceção, agora da última charada que diz respeito a monstro dentro da gruta dos monstros. a caverna que diz respeito na charada, está fazendo referência a uma caverna, e tochas, então ficou muito evidente que estamos falando sobre a gruta dos monstros. Você precisa fazer dez enfrentamentos na gruta dos monstros. Dez enfrentamentos, se você não tiver liberado para fazer os dez enfrentamentos num dia, fique tranquilo, o evento dura quatro dias, você vai ter possibilidade de fazer esses enfrentamentos ainda na sequência. mas a vantagem é que você pode enfrentar qualquer um dos monstros da gruta, então se você já adiantou na sua campanha e já liberou mais de um monstro, você pode fazer em qualquer nível, independente, pode ser normal, pode ser especialista, pode ser qualquer um dos níveis, e você pode fazer esses enfrentamentos, cada um dos monstros eles te dão pelo menos cinco enfrentamentos, ou seis enfrentamentos, se não muito engano, cinco ou seis enfrentamentos, dentro da porta da gruta, você consegue pegar qualquer um dos monstros e fazer os seus enfrentamentos, conseguindo fazer dez, essa charada estará concluída, e esse evento do portal, dessa vez, as liberações foram muito simples, muito fáceis, de maneira objetiva, você consegue concluir, eu creio que em torno de meia hora ou quarenta minutos de gameplay. Eu espero que todas essas dicas possam ter lhes sido úteis o máximo possível, eu sou Eliseu Rodrigo, sou líder da guilda Sir Drake de Giza e também faço parte da guilda O Legado de Giza, são duas guildas que fazem parte desse grande clã de cavaleiros que tem o intuito de crescer junto dentro dessas plataformas e nós também podemos crescer juntos se você participar aqui nesse canal, auxiliando com a sua inscrição, com o seu like, deixando um comentário relevante, uma pergunta, alguma questão, a guilda Sir Drake de Giza está sempre disposta a ajudar cavaleiros que estão querendo crescer dentro do jogo ou conhecer novos amigos, novos cavaleiros, novos guerreiros que têm essa mesma visão de desenvolver-se tanto individualmente como em grupo. Espero vocês na participação dos próximos vídeos com todos os segredos e melhorias, atualizações que o jogo Nightwood sempre tem trazido para nós, players entusiastas de um bom RPG. Nightwood é um forte RPG, mas ele tem sempre boas atualizações. Eles estão encontrados questões para nós, para nós, que o seu nome é feita smoothiações e o?". Ahahahahahah! Ha! 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 Ooooooh! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.